Olá! Tô bem, e você? Ah, é top! Oi, Damasko! Muito obrigada pelos likes! Tudo bem? Oi, mãe! Bom dia, bom dia, bom dia! Tô aqui pra não apagar, sim! É isso! Bom dia! E aí, gente? Tudo certo? Vai ser de onde, Damasko Silva? Só tem um por cento! Paraná! Legal! Eu amo isso pra Catarina! Vizinhos! Um, agora eu já não falo pra dar, posso dar! Vai ser um barulho! Com a cabeça, boa! Com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça! Com a cabeça! Você costuma vir pra cá? Cascavel, eu conheço Cascavel. Oi Zé, bom dia. Obrigada. Obrigada, Bela Rosa. Obrigada, Zé. Você é de onde? Errado. Não aceita. Desculpa. O TikTok tá bem travado. É? Você costuma vir pra cá? Cascavel, eu conheço Cascavel. Pois é, bom dia. Obrigada. Obrigada, Bela Rosa. Obrigada, Zé. Você é de onde? Errado. Não aceita. Desculpa. O TikTok tá bem travado. Meu amigo, tem três aí. Ah, tá. Agora, tô com calor. Ai, Camboriú é tudo, né? Eu adoro. Cara, eu gosto de balneário. Mas eu ainda gostei de Floripa. Sem dúvidas. Oi, João. Obrigada pela Rosa. Eu amo Floripa. Hoje tá um dia bonito aqui. Solzão. Tá calor, tá? Tá. Meu Deus. Eu só não fiz hoje. Eu sou de Manaus, São Paulo. Agora a Camboriú. Tá bom, né? Era Camboriú, meu vizinho, ó. Tá bom? Eu gosto de Cascavel quando eu ponho esse de Manaus. Que legal. E aí, Doutor Holmes? Não falo de rapidez, eu tô doida. Hum, eu gostei. Eu conheci aí... Curitiba. Adoro Curitiba. Curitiba. Maringá. Foz. Eu adorei Foz também. Foz. Nossa, eu adorei Foz. Muito bom. Tô gostosa, velho. Eu gosto de Curitiba, pô. Eu adoro Curitiba. Tô gostosa, velho. Não gosto de Curitiba, pô. Pra dar uma vez, pô, não sei o que é. Eu não sei a minha cabeça, mas pra passeio eu gosto. Eu tô chegando. Tô chegando, Jazzy. Tô gostando de fazer. Tô gostando de fazer. Eu tô indo para fazer. Tô gostando de fazer. Não sei como é que é, mas pra passeio eu gosto. Bom dia, tudo bom? Coripa. Conhece? Coripa. 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 Tudo certo. Coripa. Coripa. Corais. Corais. Vamos lá na galeria, gente. Será redefinida em 15 horas. Tenho 15 horas para ganhar esses três presentes. Falta o quê? Falta a chuva... Não, fogo de artifício, chuva de meteoro e jato. O que eu botei aqui? Foi o que eu botei aqui? Deixa eu ver. É, o que eu botei na minha meta. Bora, gente. Eu acredito. Eu confio. Oi, Carlos. Bom dia, amigo. Ei, Mister. Beleza, é Damasco. Bora de pé, amigo. Vamos que vai da boa. Ontem faltou um fogo de artifício, David Mandarra. Que daí tinha iluminado. Agora eu consigo de dois de novo. Yes, Mister. I am good. Entendeu? Fungindo. Tchau, tchau. Basta, tchau. Tchau, tchau.